Olá, estamos aqui para mais uma dica importante do nosso programa CESP já considerou certo sobre e hoje é sobre Firewall, isto é, o que o CESP, essa banca que vai fazer a prova do concurso do INSS, já considerou certo sobre Firewall. Então vamos lá, nós vamos verificar as questões de prova e o que o CESP deu como certo em algumas dessas questões. Vamos ler comigo a primeira, olha só o que o CESP disse sobre Firewall. Um Firewall pessoal é uma opção de ferramenta preventiva contra Worms. Bem, Worms são vermes, não são vírus e eles se ocupam de falhas de programação do sistema e vulnerabilidades, inclusive das portas de comunicação e o Firewall pode bloquear portas de comunicação impedindo invasões. Por isso o CESP deu como certo a essa que diz, um Firewall pessoal é uma opção de ferramenta preventiva contra Worms. Quer dizer, se o Firewall estiver ativado, ele pode diminuir ou até impedir a atividade de alguns programas maliciosos, como por exemplo, os vermes, chamados de Worms. Essa o CESP deu como certo na prova de 2012 da Worms. Vamos para mais uma opção que o CESP deu como certo sobre Firewall. Acompanha comigo. Essa de uma prova do FNDE em 2012 também. Para proteger um computador contra os efeitos de um Worms, pode-se utilizar como recurso um Firewall pessoal. De novo, a mesma história. Vem novamente o CESP dizendo que para proteger o computador contra os efeitos de um Worms, que é um verme, não é um vírus, mas que se ocupa de vulnerabilidades do sistema para se propagar, eu posso utilizar o recurso de um Firewall pessoal, como por exemplo o Firewall do Windows. Isso está correto porque o Firewall bloqueia portas de comunicação impedindo invasões. E o verme, o Worms, se ocupa muitas vezes dessas vulnerabilidades e através dessas portas realiza o seu processo mal intencionado. Certinho ali também. Vamos para a próxima alternativa, para a próxima questão que o CESP indicou como certo para Firewall. Acompanha. O Firewall serve basicamente para filtrar os pacotes que entram e ou saem de um computador e para verificar se o tráfego é permitido ou não. Então, exatamente, o Firewall funciona como um filtro de pacotes de dados, verificando e ora permitindo e ora bloqueando a entrada e ou saída de dados do teu computador em relação à rede, por exemplo, do teu computador em relação à internet. Então, sim, o Firewall basicamente é um filtro de pacotes de dados e ele verifica o tráfego permitindo ou não esse tráfego de dados entre o teu computador e a rede. Mais uma questão que o CESP deu como certa para o termo Firewall. Vamos sempre em busca do que o CESP considerou como certo para Firewall. Vamos lá. A última de hoje diz assim, provinha de 2013 do CESP e do TCE. Por meio do Firewall, um dispositivo de uma rede de computadores, aplica-se uma política de segurança a um determinado ponto da rede, estabelecendo-se regras de acesso. Manter o Firewall ativado evita a ocorrência de invasões ou acessos indevidos à rede. Perfeito, porque o Firewall foi desenvolvido, foi feito para evitar tentativas de invasão ao teu computador ou à tua rede interna, tentativas essas advindas da rede externa. Então, o Firewall foi feito para proteger o computador ou uma rede interna contra invasões. Certo, pessoal? Até o nosso próximo programa, onde nós vamos buscar o que o CESP disse que é certo para alguma coisa. Nesse caso, foi o que o CESP disse que é certo para o termo Firewall. Até a próxima. Bons estudos!